é rapaziada boa para nós como é que vocês estão o gol reis navais certo se você não me conhece seja bem-vindo aí se você já conhece tamo junto cara tá bravo quero passar a visão para vocês aí rapaziada gosta meus motovlog de visão como eu falei para vocês rapaziada tava sem câmera entendeu por isso que eu fiquei uma cota sem postar motovlogs mas tamo voltando aqui o corredor embaçada o segundo colaborar esses cara que fica parado pangarezano no corredor se acontece alguma coisa com o carro é o primeiro a falar né mano aqui que o que que custa o cara da 5 centímetros pulado né mano eu sei que tava aberto mas tava fechado enfim rapaziada quero trocar ideia com vocês aí mano a respeito de um negócio que aconteceu na minha vida esse ano espero que serva de lição para a vida de vocês também certo coisa bem diferente aí é para quem me acompanha desde o começo do ano rapaziada esse início de ano aí eu não tava no mcdonalds já tinha saído no mcdonalds para quem acompanha da minha história mas eu já tava trabalhando nas entregas entendeu desde o mcdonalds já estava nas entregas esse começo de ano estava nas entregas estava fazendo ai food e estava num restaurante fixo aqui perto na verdade na rua de cima na figueiras quem tá ligado tá ligado vou citar nomes a lá reserva mano essa moto é foda essa moto bebe rapa pelo amor de deus vou abastecer não acho enfim esse começo de ano aí eu tava nas entregas mano eu tava comentando com os moleque que campava comigo ah qual que é a sua meta para esse ano qual que é a sua meta para esse ano no começo do ano nem tinha esse barato de pandemia na verdade já tinha né só tava muito 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 fraco aqui no brasil tava como se fosse só mais uma doença que ia ter sabe depois o bagulho ficando louco mano e aí eu ficava pensando nossa mano esse ano eu quero ir para outro país esse ano eu quero fazer isso eu não quero fazer aquilo minhas metas para esse ano eram três rapaziada eu queria tirar meu passaporte eu falei pra ir para outros países conhecer outro país que a gente tinha marcado a viagem e meus colegas lá no tram conquistar a cb a xt a xre desculpa consegui conquistar a minha xre que era um sonho que eu tinha e depois vender a xre conquistar uma xp rapaziada eram minhas metas falei mesmo se eu conseguir bater essas metas no ano aí tô feliz entendeu era a meta era xre até o meio do ano e acho esteva passar o final de ano né o que acontece rapaziada às vezes a gente pensa isso né mano Deus prepara o mundo pra gente na época tava morando na casa do meu sogro do meu sogro né eu ajudava lá tinha um gasto lá tá ligado mas nem se compara como você puxar sua própria responsa né mano tinha planos de sair de lá sim mas eu não sabia como né rapaziada moleque novo mano nunca puxei uma responsa dessa pra mim entendeu então eu não sabia nem como que fazia as papeladas pra quem não sabe minha mãe falecida e meu pai não tem muito contato mano então as coisas que eu aprendo mano é na internet pesquisando e na tentativa e erro tento fazer um bagulho e não dá certo eu erro continuo erro continua certo é assim que eu aprendo a fazer as coisas entendeu rapaziada e aí mano esse ano a gente conquistou coisa pra caramba conseguimos conquistar assim no mundo das motos né motos que eu nem imaginava ter nem imaginava que ia ter uma cbr duas xre e montada em aquela só tava bonita as duas tava bem montada do jeito que eu gosto esse ano aí tive mais de 360 fora as montadinha tá ligado a gente pensa um bagulho na nossa vida rapaziada e deus tá preparando algo muito maior tá certo hein as vezes eu ficava bravo hein rapaziada a minha primeira xre foi a mais difícil de comprar mano a minha segunda já foi bem mais fácil mas a minha primeira xre rapaziada eu já tinha ido mais de sete vezes e olhar a moto e não dava entendeu ou faltava muito pouco do dinheiro pra me comprar ou a moto tava muito zoada e eu não queria uma moto tão zoada sempre aconteceu alguma coisa entendeu rapaziada sempre aconteceu alguma coisa e eu sempre tinha que deixar meu sonho pra próxima deixar meu sonho pra próxima deixar meu sonho pra próxima e nunca chegava rapaziada nunca chegava a hora e eu ficava bravo ficava puto admite né mano as vezes a gente quer comprar alguma coisa e não dá certo a gente quer realizar algum sonho e não dá certo a gente fica bravo mesmo mano a gente fala meu a gente faz tudo certinho e a hora não chega sabe a gente corre pelo certo e a hora não chega o que que tá acontecendo né mano deus não me ajuda e faça isso na cabeça mas deus tá aguardando uma coisa especial pra você mano esse ano eu conquistei meu apartamento todo mobiliado rapaziada sem devião real pra ninguém sem parcela sem prestação minha casa toda mobiliada conquistei o meiotão conquistei a cbr cresci como pessoa agora não falando de bens materiais né cresci como pessoa evoluí sabe então é as vezes a gente fala assim deus que seja tudo na sua vontade que seja tudo no seu tempo mas aí quando deus fala o nosso fala o primeiro não pra gente a gente fala ah mano deus não quer me ajudar deus me abandonou e isso e aquilo só que a gente tem que ser fio na oração se a gente fala deus é tudo no seu tempo é porque tem que ser no tempo dele mesmo rapaziada entendeu tem que confiar no tempo dele mesmo não adianta falar da boca pra fora entendeu isso aí não é ah é motivacionalzão só porque eu comprei uma moto nada a ver entendeu rapaziada só quero passar essa visão aí porque aconteceu comigo essas ideias as vezes eu falo esse negócio pra você entra pelo ouvido sai pelo outro mas as vezes eu tô falando pra você e tipo assim você fala meu tá acontecendo comigo caramba mano tô trampando pra caramba mano tô me matando de trampar não consigo comprar uma motinha mano pra mim tirar um lazer pra mim ir pra faculdade pra mim fazer umas entregas mano tá osso Hugo tô vendo todos os parceiros que tá na vida errada aí lançando vários bagulho andando na beca saindo pra lá e pra cá e eu pai tô como mano sempre na mesma sempre na mesma mas Deus tarda mas não falha rapaziada Deus primeiro dá aprovação talvez você vai aguentar o rojão entendeu o diabo não o diabo é ao contrário o diabo primeiro ele dá o luxo primeiro ele dá tudo que o cara quer se o cara tá na vida errada tudo bem você vai ter carrão toma você vai ter mulher gostosa toma você vai ter roupa boa vai comer do bom e do melhor você quer isso toma filho toma toma sim top mas a cobrança vem entendeu e a cobrança chega rapaziada vai achando que você ah caramba mano tem 200 conto caindo da carteira do moleque ali nem tá vendo mano caramba mano preciso desse 200 conto pra me adiantar ali pra ir pra ir pra uma conta não é atrasando o outro que você vai se adiantar entendeu rapaziada esse carro ia jogar asfalto tá molhado não é adiantando atrasando o outro que você vai se adiantar moleque então toma muito cuidado rapaziada tem até a música do Haroio que fala então cuidado com o que pede quando você for orar porque existe um Deus abençoado entendeu tudo que você pedir pra Deus vai chegar mano você pode demorar um ano dois quatro Deus tem o jeito dele de de fazer as coisas entendeu mas chega rapaziada pedir pra Deus a meia autônoma não tô em cima da meia autônoma pedir pra Deus pra mim ser reconhecido no meu trampo não tô reconhecido no meu trabalho não tamo aí quase chegando em 100 mil inscritos tudo que você pede rapaziada vai chegar moleque tudo tudo só que aí eu sei com fé em Deus entendeu andar pelo certo